Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João Falando, o canal João dos Trabalha Online. Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês aqui as informações contidas no cartão do Banco Santander. Eu estou fazendo esse vídeo porque um dos meus inscritos pediu que eu fizesse esse vídeo e eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês. Eu sei que esse vídeo também pode ajudar muitas outras pessoas que têm a mesma dúvida, certo? Eu já peço a vocês que inscreva-se no canal, que curta esse vídeo e ative o sininho para dar aquela força, pessoal, certo? Deixe aquele like aí para que mais pessoas vejam esse vídeo, para que esse vídeo possa ajudar mais pessoas que têm a mesma dúvida. Ok, pessoal? Então, pessoal, eu baixei esse cartão aqui na internet, certo? E eu vou usar ele como referência para vocês, ok? E aqui, pessoal, na parte frontal do cartão Santander, existe algumas informações. Aqui, essa primeira informação aqui, certo? É uma data que eu quero marcar aqui para vocês. Essa é uma data que significa Membro Associated, certo? É uma data aqui do dia 3 de 2017. Esse segundo número aqui, certo? Dia 10 de 2025, no caso, que é 10 barra 25, é a data da validade do cartão. Ok, pessoal? Logo abaixo aqui, olha, pessoal, tem o nome do dono do cartão, certo? No caso, no seu caso, vai ter o seu nome aí, certo? Aqui no cartão. E aqui abaixo, pessoal, certo? Mais abaixo, depois do nome, abaixo do nome, tem quatro dígitos, certo? Que no caso aqui é 1690. E esses quatro dígitos significa o número da agência, certo? Pessoal, aqui eu vou marcar para vocês. Número da agência, pessoal, que no caso aqui é 1690, ok? E depois, pessoal, tem um espaçozinho, aí vem esses dois números aqui, os dois primeiros números, que é o 01, que significa o tipo da conta, certo, pessoal? Aqui, esse 01 significa o tipo da conta, que nesse caso aqui é poupança. Logo após, pessoal, começando aqui do zero, certo? Começando desse zero aqui até o número 5, isso quer dizer que esse é o número da sua conta, pessoal, certo? Esse número aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos, começando do zero. 006435, no caso desse cartão aqui. Esse é o número da conta, pessoal. E aqui, pessoal, depois desse tracinho, tem o número 7. Eu vou separar aqui para vocês. Esse é o famoso DV, que significa dígito verificador. Muitas pessoas têm dúvida para saber onde se localiza o dígito verificador dos cartões. No caso do cartão do Santander, é esse número aqui, certo, pessoal? Na maioria das vezes, é sempre o último número. Esse número que separa aqui, que está separado, por esse traçozinho aqui, certo? Na maioria das vezes, esse é o número, o DV, o dígito verificador. No caso do Santander, pessoal, o que acontece é o seguinte, o cartão Santander, o que acontece é o seguinte. Se você for fazer uma operação que precise desse número, muitas vezes, ao invés de você colocar o 7, você coloca o 0, certo? Porque muitas vezes vai dar certo dessa forma. Se você colocar o 7 e, de repente, não der certo, você coloca o 0, que provavelmente vai dar certo. Isso é no caso do cartão do Santander, ok, pessoal? Em outros cartões, você tem que colocar o número que está aqui mesmo. Mas, nesse cartão, acontece isso, ok? Você faz um teste, você coloca o número 7, se não der certo, você coloca o número 0. Se pedir para você o DV, que é o dígito verificador, em algum tipo de operação que você for fazer, certo? Então, você já vai sabendo disso. Ok, pessoal? Só recapitulando aí para vocês, para não esquecer, esse primeiro número, pessoal, com 4 dígitos aqui, é o número da agência. Esse número aqui com 2 dígitos é o tipo, o tipo de conta, certo? O tipo da conta. E esse outro número aqui grande, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos, é o número da conta. E esse último número separado aqui, que no caso é o 7, é o DV, que significa dígito verificador. Ok, pessoal? Eu espero que esse vídeo aí possa ter te ajudado, que ele possa ter tirado suas dúvidas, se você tem esse tipo de dúvida aqui. Eu espero que esse vídeo aí possa ter te ajudado de verdade, certo? Eu espero que a pessoa que pediu que eu fizesse esse vídeo, veja esse vídeo para que ela possa tirar a sua dúvida também. Ok, pessoal? Muito obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. Muito obrigado mesmo. Eu já peço a vocês novamente que inscreva-se no canal, deixe aquele like bem grande, para que mais pessoas vejam esse vídeo, para que você possa me ajudar e possa ajudar outras pessoas também. Muito obrigado mesmo, pessoal. Valeu, até a próxima.